E a Receita Federal divulga em ato declaratório o código de recolhimento que deve ser utilizado para o cálculo da multa de mora sobre os débitos previdenciários decorrentes de processos trabalhistas. Isso porque a DCTF Web não faz o cálculo automático e você vai saber com mais detalhes aqui nesse vídeo. Fala, Dependentado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, esse aqui é mais um capítulo da novela e da multa de mora com base na súmula 368 do TST. Eu já tinha feito um vídeo aqui falando sobre isso porque recentemente a DCTF Web foi ajustada para não fazer esse cálculo automático porque o cálculo não estava seguindo aquilo que estava previsto lá na súmula 368 do TST. E tinha algumas empresas que já estavam reclamando, inclusive teve a empresa até que pediu suspensão para não entrega do evento 2501. Enfim, é uma história que está rolando aí, tá? Recentemente, como eu falei, a DCTF Web foi ajustada a partir de uma decisão da PEGFN para não fazer o cálculo da multa. A Receita Federal ficou de publicar um código de recolhimento para que as empresas fizessem o cálculo e o recolhimento da multa até que o sistema fosse ajustado para fazer esse cálculo automático. Então a gente vai ver mais detalhes aqui nesse vídeo. Mas antes, verifica se você está inscrito aí no canal. Se você não está inscrito, clica aí no botão de se inscrever. Deixa seu like e vem comigo. Pessoal, já tem um vídeo que eu fiz anteriormente e foi com base nessa notícia aqui. DCTF Web, afastamento da incidência da multa de mora sobre o débito de reclamatório de trabalho. Isso eu vou deixar aqui na descrição. Mas em resumo, a DCTF Web foi ajustada para atender a súmula 368 do TST, que basicamente a súmula fala que só pode ser calculada a multa de mora depois de expirado o prazo da citação para pagamento determinado na justiça do trabalho. Aí que começa a contar a multa de mora, que ela é de 0,36% ao dia, limitado a 20%. A Receita Federal fez essa adequação ao DCTF Web depois de um parecer emitido pela PGFN, vinculando essa súmula à Receita Federal do Brasil. E aqui, quando foi publicada essa notícia, eles recomendaram que as empresas fizessem retificação, quem já tivesse entregue a DCTF Web de reclamatório trabalhista, para que fossem ajustados os valores, ou seja, para que a multa saísse, não calculasse mais a multa. E, por enquanto, as empresas que não cumpriram o prazo de recolhimento determinado pela justiça, devem fazer o cálculo da multa e recolher através desse código de recolhimento, que faltava ainda a Receita Federal publicar. Então, ele vai dizer bem aqui. Em breve, será divulgado o código de Receita específico para recolhimento do correto valor da multa de mora devida nos termos da súmula 368 do TST, que deverá ser calculado para o próprio contribuinte. No futuro, a DCTF Web RT vai ser adaptada, juntamente com a E-Social, para fazer o cálculo correto da multa após exaurir do prazo determinado na citação para pagamento determinado pela Justiça do Trabalho. Então, foram essas orientações que foram passadas ali no dia 23 de janeiro de 2024, ok? A gente fez aqui um vídeo, deixei aqui na descrição para você dar uma olhada depois. E aí, nós tivemos agora, no dia 14 do 2, a publicação dessa outra notícia, falando que o código de recolhimento, que é o 6251, ele que deve ser utilizado para o recolhimento da multa de mora, tá? Inclusive, ele veio por esse ato declaratório CODAR, número 3, no dia 8 de fevereiro de 2024. Ele instituiu esse código de recolhimento, o 6251, para recolhimento de multa de mora, com base na súmula 368. E olha só o que diz aqui, que devem ser utilizados para recolhimento do valor correspondente à multa de mora relativa a débito de contribuição previdenciária, incidentes sobre créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados pela Justiça do Trabalho. Deve utilizar o código de receita 6251 ou 6251, o contribuinte que tenha transmitido a DCTF web de reclamatória trabalhista com prazo para recolhimento dos tributos declarados posterior ao prazo determinado pela Justiça do Trabalho na citação para pagamento. Dificuldade técnica verificada no sistema de cálculo da Receita Federal do Brasil impediu a consecução do cálculo da multa de mora naquela hipótese. O próprio contribuinte deverá calcular a multa de mora, que corresponde a 0,33% ao dia de atraso, limitado a 20% sobre o valor do débito. O recolhimento deve ser feito em DARF comum. E aqui ele dá um link para você clicar, com instruções para o preenchimento do DARF, tá? Que é esse aqui, ó. Instrução para preenchimento do DARF. Bora abrir ele aqui. E ele vai estar ali, ó, dando todas as orientações. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição, tá? Mas aqui tem a orientação de você fazer o preenchimento do DARF. O que você deve preencher para fazer o recolhimento aí da multa de mora, tá? Então, esse aqui, como eu falei, acaba sendo mais um capítulo aí dessa multa de mora. Logo no começo, quando foram implementados os eventos de processo trabalhista, olha aí, pessoal, deu muito burburinho esse tema aí. E a DCTF Web, ela estava aplicando a regra geral, considerando ali o fato gerador, o meio da prestação do serviço sobre a contribuição previdenciária. Então, basicamente, todo mundo que estava fazendo reclamatório trabalhista estava já recolhendo os 20%, né? Na maioria dos casos, aí, o pessoal estava recolhendo o que representava uma parcela significativa sobre o valor ali que estava sendo recolhido naquele mês, tá? Foi questionado com base nessa súmula. A DCTF Web foi adaptada para não calcular mais, então, quem entregou anterior a esse dia, que foi ajustado, tinha que retificar ali as DCTF Web para o sistema não calcular, mas ficou como responsabilidade da empresa, que não cumpriu o prazo que está determinado na justiça, a fazer o cálculo, tá? Porque lá o sistema não vai calcular, ainda que a empresa envia informação ali em atraso ou gere a guia após o vencimento, o sistema não vai calcular, certo? Então, ficou em cargo da empresa fazer o cálculo correto, de acordo com o prazo que foi determinado pela justiça do trabalho, e caso a empresa ali não cumprir esse prazo, ela vai lá, calcula a multa, tá? De acordo com os dias, gera esse DARF comum aqui para fazer o recolhimento até que o sistema da DCTF Web seja adaptado para atender essa demanda, que eu acredito que talvez demore um pouco aí, tá bom? Pessoal, eu vou deixar todos esses links aqui na descrição, inclusive o link do vídeo anterior, se você puder ir lá dar uma olhada, que a gente já falou um pouco sobre esse tema. Vou deixar esse link aqui também com esse passo a passo de preenchimento do documento, tá? E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, encaminhe aí para alguém que está fazendo os eventos de processo trabalhista na rede social e na DCTF Web, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Não se esquece de verificar a sua inscrição aqui no canal para ficar sempre atualizado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho